Mais uma vez, Nietzsche para vocês. Todo pensador profundo receia mais ser compreendido do que ser mal compreendido. No último caso, ou seja, ser mal compreendido, talvez sofra a sua vaidade. No primeiro caso, contudo, é o seu coração, a sua simpatia pelos outros, que diz sempre Ah, por que quereis vós que as coisas vós sejam tão difíceis para mim? E aí fica esse texto do grande filósofo alemão Nietzsche para vocês, apaixonados pelo filósofo e por sua obra. Estrada do livro Além do Bem e do Mal, da editora Martin Clare. Valeu, tchau!